Sou Jorge Bacelar, médico veterinário e fotógrafo. Faço clínica de campo há mais de 20 anos. Através da clínica conheci estes meus grandes amigos, estes agricultores, que me recebem de braços abertos, que me tratam como um membro da família. São pessoas que trabalham de nascer ao pôr-de-sol, em que a vida e o prazer da vida muitas vezes lhes passam ao lado. Através da fotografia tento colocar os rostos, as mãos, os frutos do campo, os animais que eles tratam com amor e com muito carinho. E sinto que eles também ficam contentes e sentem-se felizes ao ver o resultado da fotografia. É para eles que eu fotografo, é para eles que eu dedico e como ouvo-me também a ver a alegria deles quando veem as minhas fotos. É um privilégio poder registrar isto. Um trabalho que eu considero único e que mostrou-me aos portugueses e a Portugal um mundo rural que muitos julgavam que já não existia. Na fotografia utilizo sempre a luz natural, a luz que me entra através de uma janela, de uma porta. A luz entra de uma forma mágica, entra de uma forma única nesses espaços. Cozinhas escuras, sombrias, corrais únicos, em que os animais são tratados de uma forma exemplar. E é por isso que eu fotografo. Espero que gostem das minhas fotografias. Vou-me despedir do rio e das pedras de eu lavar. Vou-me despedir do rio e das pedras de eu lavar. Só de ti, amor, não posso despedir-me sem chorar. Deve-se as madimas ao meio, também bem nos cidadãos.